Qual a correção possível de ser feita na teoria de Darwin? A correção de ser feita não é bem uma correção. Eu já assisti bastante documentários, bastante palestras sobre o assunto, acompanhei todas as discussões nos últimos tempos dessas correntes. E o que a gente percebe é o seguinte, o que Darwin descobriu, Darwin descobriu como se fosse a espinha dorsal da biologia, como se fosse a equação de Einstein na biologia. O Darwin descobriu algo que acontece em todos os seres vivos, em todas as populações. Agora, o que ficou incompreendido até hoje foi que em nenhum momento ele quis, o Darwin em si, ele quis desbancar o criacionismo. Ou seja, gente, eu descobri algo, isso Darwin, né? Mas eu não sei como é que eu vou dizer isso. Ele disse, por quê? Porque vão pensar que eu estou querendo derrubar Deus, tirar Deus da história. E enfocaram muito Darwin em cima do ser humano, em cima do Homo sapiens, do Homo sapiens. Mas se você pegar o Darwin aplicado a todos os outros seres vivos, plantas, animais, insetos, micro-organismos, entendeu? Ele fica mais palatável, o Darwin. E o que tem que ser negociado é o seguinte, que não são auto-excludentes. O criacionismo, ele pode existir, porque a partir do momento que algum Deus cria o ser vivo, ele já está, pela natureza biológica e como a vida biológica funciona, nas populações, como Darwin descobriu, ele não pode se excluir disso. Ou seja, a lei de Darwin é como a primeira lei que o ser vivo tem que seguir para se manter vivo e para se reproduzir. E os outros aspectos que vão surgindo em volta, que aparentemente são atagônicos, são auto-excludentes, mas dá para a gente entender, vislumbrar um caminho, um filetinho de verdade sobre a vida que o Darwin descobriu. Agora, existem outras possibilidades paralelas, outras possibilidades complementares. O próprio Deus, por exemplo, quando Deus criou o homem, fez alguma coisa com algum ser, queria criar um ser especial, que é o homem. A criação primeira, digamos assim, que a gente entende que Deus mais... Caprichou. Caprichou em fazer, exatamente isso. Mas os outros também foram criados e estão aí. Agora, o que Darwin descobriu é que, além do criacionismo, a natureza é também capaz de fazer isso. A natureza também é capaz de produzir, a partir de uma espécie pré-existente, a partir de uma espécie pré-existente, que pode ter sido criada também por um processo criacionista, digamos assim. Porque hoje a gente já faz criacionismo, ou seja, a biologia que é darwinista hoje, um dia vai dominar também o processo criacionista. E as coisas vão se... Vai ficar difícil entender isso, porque a gente já começou entendendo que, para a gente aceitar o criacionismo, tem que excluir o Darwin, e para aceitar o Darwin, tem que excluir o criacionismo. Professor, eu só falei, eu fico doido aqui, a minha cabeça fica fervilhando, lhe juro. Mas é um assunto muito, muito, muito bacana. Ou seja, o próprio Deus pode criar em cima do que a natureza já criou. Melhorar, fazer espécies híbridas, fazer espécies melhores. Agora, a partir do momento que, digamos, que Deus cria algumas espécies e deixa aqui na Terra e larga de mão. Vamos supor isso, né? Deixar algumas populações aqui e larga de mão. Os seres vivos em si, eles têm uma autocapacidade de se virar. De se adaptar. De se adaptar e se virar e sobreviver, e até produzir espécies novas. Ou seja, mudar de alguma forma aleatória, de alguma forma induzida, né? Mudar o seu conteúdo genético, mudar as suas populações. E uma espécie, isso que não é entendido para os antidarvinistas. Que uma espécie, até mesmo em linha reta, ela pode, quer dizer, numa evolução linear, que é muito difícil, ela pode deixar de existir e se transformar em outra.